Só porra, tem de lá Me desculpe mãe se eu te fiz chorar Pois no caminho que eu tô, você não aceita Sei que o aflito bate no teu peito Mas minha estrada é essa e não tem mais jeito Quantas vezes a noite eu te vi orar Pela minha vida que já tá perdida Com fuzil no peito eu desci a favela Já de madrugada partindo pra guerra E de onde que eu tô eu não posso te ver Mas no meu coração eu posso te sentir Rádios e pistola não me mudam nada Eu sei muito bem de onde que eu saí Mãe, eu quero voltar com muita fé em Deus Mas não vou prometer o que não vou cumprir Meu destino tá traçado e eu não vou recuar Desculpe aí mamãe, mas eu sou a D.A. É, todo tiroteio eu penso em você Dentro do meu peito uma saudade forte Eu peço a Deus que me perdoe sempre Talvez daqui pra frente não tenha mais sorte Mas enquanto isso eu estou de pé Com meu armamento e a força bruta Eu não sou criança e o crime é sério Eu sou brasileiro e não fujo a luta Lembro de pequena minha criação Dentro da favela junto aos meus irmãos Via um fuzil e meu olho brilhava Sonho de 15 anos, bloco de rajada Mãe, eu sou a D.A. Eu sou a D.A. E não vou mudar Mãe, eu sou a D.A. Mãe, eu sou ADA Eu sou ADA e não vou mudar É o que é, porra, caralho Tá aqui, pariu, viu, viu, viu Esse é o DJ Doge É o bicho, claro que é, porra Tá aqui, pariu, viu